Olá, internautas do Notícias de Belfor Roxo. É com muita alegria e com exclusividade que nós transmitimos para vocês a chegada das viaturas no 39º Batalhão. Com as imagens aéreas do drone, apelidado de Notícias no Ar, capturamos a chegada das viaturas. Das 265 viaturas liberadas pelo governo do estado para reforçar as ruas do Rio de Janeiro, Belfor Roxo foi a cidade que recebeu mais viaturas. Em média, os outros municípios receberam 7 ou 8 veículos, Belfor Roxo recebeu 15, mas tudo isso devido à defasagem das viaturas atuais. Assim que os novos veículos chegaram no batalhão, elas foram colocadas para patrulhar as ruas. Segundo o comandante do batalhão, Tenente Coronel Silva Júnior, a nova frota vai melhorar o patrulhamento nas ruas e garantiu que a presença policial será constante no município de Belfor Roxo. A chegada dessas 15 viaturas no município de Belfor Roxo representa para a nossa população uma maior sensação de segurança. Nós agradecemos pela sua audiência e não se esqueça de curtir e compartilhar a nossa página.